Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui Eu já estou ensinando como vocês podem estar ativando essa bolinha bem aqui Que é o Mostra Talk no seu Moto de Macro Então vamos lá, primeiramente a gente vai estar acessando aqui as configurações do nosso Moto de Macro E vamos estar procurando por Sistema Você vai estar clicando aqui em Sistema e depois vindo aqui em Avançado Depois você vai vir aqui em Opção de Desenvolvedor Caso não esteja aparecendo a Opção de Desenvolvedor no seu dispositivo É por conta que você ainda não se tornou um desenvolvedor Caso você não tenha, tem alguns vídeos aqui no canal que a gente está ensinando Tanto aqui no Moto de Macro quanto em outros dispositivos Então eu indico que você veja o vídeo para estar podendo liberar essa opção aqui Para poder continuar com esse Então você pode ir lá assistir o vídeo e depois voltar aqui para continuar Então bora lá, você vai estar clicando aqui em Opção do Desenvolvedor E vai estar descendo até a opção de... Pera... Aqui, de entrada Vocês vão estar procurando para ir de entrada E vão estar ativando Mostrar Toques Assim que você ativar aqui e Mostrar Toques Vocês podem estar vendo que vai aparecer a bolinha para vocês Caso vocês não queiram mais, vocês também podem estar aí desativando E vai estar sumindo a bolinha Vou estar desativando, ó Não tem mais a bolinha seguindo E se eu ativar aqui e sair de novo vai estar a bolinha Depende aí da vontade de cada um se quer ou não ter essa funçãozinha no seu Moto de Macro Mas eu acho bem interessante, é bem da hora Então se você gostou não esquece de deixar aquele like E eu vou deixando o vídeo por aqui Valeu, falou! Tchau!